Rolou a conexão, bateu a química Essa mina é diferente, combina até na minha rima Gata se envolve, se amarra no pit da Glock Se amarra que eu sou do corre, minha gang é foda, ela fica em choque Bota mais gelo no copo, skunk na mente, eu jogo Ela entrou no meu jogo, eu não jogo sujo, mantenho o foco Nas ruas do gueto faça as de cem, nas ruas do gueto de mil e cem No toque da nave ela vem, monta na garupa neném Que eu te levo além, na BR há mais de cem Adrenalina não falta nessa louca vida meu bem Os inimigos vem de graça, fica puto quando ergo as taça Quando passo de nave com a gata, passo tipo foguete da NASA Rolou a conexão, bateu a química Essa mina é diferente, combina até na minha rima Gata se envolve, se amarra no pit da Glock Se amarra que eu sou do corre, minha gang é foda, ela fica em choque Rolou a conexão, bateu a química Essa mina é diferente, combina até na minha rima Gata se envolve, se amarra no pit da Glock Se amarra que eu sou do corre, minha gang é foda, ela fica em choque Rolou a conexão, bateu a química Essa mina é diferente, combina até na minha rima Gata sim